Bom dia, meu povo! Tudo bem? Estamos aqui hoje, finalmente, com as nossas almofadas. Eduardo tá trazendo ali o restante. Elas estão mais gordinhas, né? É, colocaram agora na capa nova, né? A capa que você mandou fazer agora, né? Foi, depois eu vou explicar pra vocês a história dessa capa, gente. Enquanto ele traz, eu vou falar pra você o que vai ser feito aqui hoje. Hoje, nós pretendemos arrumar esse sofá. Eu trouxe um tapete. E outra coisa importante é a gente colocar esse forno em algum lugar. Porque, olha, ele está atrapalhando bastante. Está difícil de limpar aqui no cantinho. Eu comprei um suporte pra ele, gente. Eu vou colocar aqui, tá? Em cima do fogão. Aí vocês vão falar, assim, olha, em cima do fogão não vai ficar legal. Mas é o único lugar, gente, que eu encontrei aqui na cozinha. Né? Então, vai ser aqui. Esse fogão vai ser usado pouco mesmo. Depois que o fogão, a lenha, estiver ali fora. Aí, vamos fazer o teste? Esse tapete, eu não lavei porque ele ia demorar a secar, gente. Então, eu deixei pra lavar aqui. Olha, ficou perfeito. Vai colocar o tapete usado que a gente tem lá em casa, né? Ó. Estava de bobeira lá em casa. Porque eu guardo algumas coisas. E vai combinar. Às vezes, né? As pessoas perguntam, né? Por que que a gente não coloca nada colorido, né? Porque, gente, aqui tem aranha demais. Muito inseto. Então, a gente prefere enxergar bem. Acho que ficou bonito esse tapete aqui no chão. Ficou. Eu vou sentar mais no tapete do que no sofá. Uma delícia ficar no tapete. Você traz pra mim o suporte que eu acho que tá no carro? Então, tá bom. Então, gente, ó. Vou colocar tudinho aqui no lugar. E volto pra poder mostrar. Tem um bichinho voando aqui. Paulo me deu isso aqui, gente. É a semente de alguma coisa, ó. Tem um formato de coração, alguma coisa. Mandou trazer pra cá. Então, tem que arrumar um local também pra guardar. Ele falou que é decoração. A gente coloca isso rapidinho, né? Não é difícil, não. Com poucos... Você acha que vai dar bem, ó? Eu acho que sim. Eu acho que vai funcionar bem, né? Porque esse forno é imenso. A parede, ó. Ah, eu tô mais. Eu acho que vai bem. Porque aqui o agulador vai ficar encaixado, ó. E dá uma viradinha pra trás pra não ter perigo, né? Tá, gente. Então, depois eu vou mostrar isso aqui também pra vocês. Mas, primeiro, eu tô ansiosa pra preparar esse sofá aqui. Pra mostrar, gente. Olha só. Ficou bem bonitinho. Gente, ele já tá assim, gordinho, ó. Porque agora ele vai ter que ajeitar, né? Conforme a gente vai sentando... Ele vai se ajustando, né? Vai se ajustando. Tá vendo? Essa capa aqui, eu pedi pra costureira fazer. A capa não estava tão ruim, gente. Mas eu ia ter que ficar sempre dando um jeito pra lavar, né? Apesar que ela tem fecho. Mas também já não tava tão nova. O que que eu fiz? Eu ganhei uma cortina. E eu pedi pra fazer essas capas. Inclusive, eu tenho outro jogo desse aqui. Porque a cortina era muito grande. Então, quando eu estiver lavando essa, tenho outra pra colocar no local. Isso que é legal, né? Me fala aí, qual foi o custo de você fazer essas capas do sofá? É, aqui no caso a cortina veio de graça, né? Porque eu ganhei, como eu disse. E foi 30 reais pra poder fazer essas seis. Contando os fechos, a linha e a mão de obra? Não, não, não. 30 reais é a mão de obra. O fecho é baratinho. O fecho de cada um deles é barato. Custar um e pouco. A linha deu pra fazer tudo. Então, foi bem pouquinho mesmo, né? Acho que eu que, uns 50 reais? No máximo, nem isso. Acho que uns 40 reais, né? Pra poder botar a capa. Então, tem a outra capa também guardada. Uns 80 reais eu vou ter a capa, ó. Pra um tempão. Agora, esse aqui eu tinha em casa, que é uma manta. Eu acho que vai combinar também, ó. Coisa, gente, que eu tava guardando já há algum tempo, tá? Aqui, a almofada, eu também tinha. Só comprei essa capa. Na verdade, eu tô na dúvida. A gente usa com isso aqui, assim, aparecendo o botão ou é assim? Eu acho que é assim. Assim? É assim. É porque o botão é bonito, né? Isso quer dizer, né? Realmente, é bonito. Então, olha só. Que maravilha. Só falta quanto tempo lá em casa, pra vir pra cá? Ah, já tem 6 ou 8 meses. Mais ou menos. Tem muito tempo comprado já, né? Agora, eu acho que eu vou passar muito tempo aqui no chão. Eu prefiro, né? Você que vai pesar aqui, ó. Pra poder ajustar. Eu acho que não. Acho que você vai trabalhar assim. Tem muita coisa pra fazer no sítio. É. É, gente. Não vou ter muito tempo pra sentar, não. Senta assim pra almoçar, né? Mas pra quem, né? Que viu lá no início que não tinha casa, não tinha nada. A gente sentava no chão, embaixo da árvore, preocupado com a manhã. Pra comer, né? Almoçar, geralmente, nem era almoço, era lanche. É, gente. Isso não faz tanto tempo. Faz 2 anos apenas. É. Eu não acho tão pouco tempo, não, gente. Mas ele acha, né? Que passei lá. Então, eu acho que 2 anos... Foi muita realização em 2 anos. Então, graças a Deus, tá indo bem pra caramba. Então, tá bom. Então, ó. Prontinho. Tá o ventinho hoje, confortável. E como disse meu marido, quando ele tá fazendo alguma coisa assim, bem relaxado, descansando. Se eu fui pobre, eu nem me lembro, né? Se você fala... É verdade. Se eu fui pobre, eu nem me lembro. Mas faltou uma coisa ali que eu trouxe pra você ali, ó. Pra você aproveitar e descansar no sofá. No sofá. O quê? Ah! É que ele foi, gente. Quando eu tava aqui, ele foi buscar a fruta. Eu tava colocando a capa. E não esquecendo de falar que a capa, gente, atrás, a moça colocou umas fitas pra poder amarrar, né? Porque senão ela fica escorregando. Então, estão todas presas pela fita aqui nessas gradesinhas do sofá. Aqui, ó. Cabeludinha. Porque ele falou que tava bem docinha. Deixa eu ver. Eu tô olhando aqui que você tá agora a imagem da chiqueza. Gente, é só pra mostrar o sofá pra vocês, tá? Porque agora eu vou ter que ir lá dentro, vou trocar de roupa, botar uma roupa de guerra aqui, né? Pra trabalho. Pra trabalho. E vamos colocar agora o suporte do forno? Vamos. Vamos colocar o suporte do forno. Tá bom. Foi no chá. Colocando aqui a primeira peça. Gente, mas esse meu marido, ele não lê manual. Então, ele pega a pecinha e gosta daqui, ó. Aí, ele fala assim, pra que que serve isso? Aí, eu vou lá no manual. Aqui, tá dizendo que é uma peça... Essas pecinhas aqui, é antiderrapante. Elas vão ficar assim, ó. Mas no manual é muito chato. É chato, mas é importante. Vamos tentar descobrir a situação, como é que fica. Isso é doido. Vamos tentar ficar descobrindo pra que é. Só olhar o manual. Pessoal, olha só que lindo que ficou a tábua. Ela deu uma cor bonita. Ficou perfeita. Lembrando que foi óleo mineral e cera de abelha, tá? Ficou bem legal, olha. E você pode passar a mão. Nem parece que foi colocado nada, ó. Maravilha. Ficou muito bom. Peguei aqui o boné, ó. Que a Eduardo esqueceu. Mas, pelo jeito, ele tá muito longe. Com aquela roçadeira dele, ele disse que tem muito mato pra poder limpar. Então, tá lá limpando mato. Sabe o que eu tava pensando? É... Na grumichama. É... Com esse tempo todo que teve, de chuva, né? Que a gente não pôde ver, eu esqueci de chegar e olhar a grumichama. E é uma coisa que não pode deixar muito, porque ela cresce rápido, amadurece rápido. O passarinho come rápido, cai rápido. E a gente não come. Vou lá dar uma olhadinha antes de procurar ele. Pra poder dar o boné. Andar bem devagarinho aqui, pessoal. Porque... Tá periquitante aqui. Ah, ainda estão pequenininhas. Mas nem todas foram à frente. Vocês podem ver? Deixa eu dar um jeito de segurar o boné. Aqui, ó. Aqui não sobrou nada. Mas aqui tem uma frutinha, ó. Ainda estão pequenininhas. Mesmo assim, elas são bem bonitinhas. Ali também tem bastante. Aqui também. Mas, como eu disse. Tem que vigiar. Aqui, ó. Bonitinha. E já tá ficando vermelhinha aqui, ó. Então, por enquanto, tá tudo bem, gente. Vamos ver se dessa vez... A gente consegue aproveitar algumas aqui. Tá bem lá embaixo, ele. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Gente, ele tá com chapéu. Ele tá com outro chapéu. Eu reclamando que ele tinha esquecido o boné. Eu tô vendo ele com aquele chapéu mais redondinho. Ele tá bem focado em tirar aquela soqueira de lá. Porque as mudas de café que estão em casa já estão bem grandinhas. Então, nem vou lá. Nossa. A água tá forte aqui. Eu olhando aqui, eu lembrei. Eu botei nesse cantinho aqui algumas mudas que a gente tinha comprado essa semana. E algumas estavam aqui. Tá um pouquinho embolado, porque a gente sabia que ia chover. Então, eu coloquei aqui, olha, alguma telha pra segurar, pra não ficar caindo. Vou tirar daqui a pouco daqui e mostrar com calma o que é cada um, tá? Então, eu vou tentar pelo menos umas duas a quatro mudas plantar hoje ainda. Tem o jacarandame mimosco. Nós já escolhemos o local lá perto da pedra. Tem bastante coisa aqui ainda. Assim que Eduardo voltar, eu vou pedir pra gente separar e já escolher os locais, né? É aquilo, né? Parece que é tudo muito grande, mas você vai chegando com a muda e não sabe onde que planta. Fica com medo de crescer e depois atrapalhar. Mas o que der, a gente vai plantar hoje aqui. Separei. O que eu preciso plantar hoje, gente? Esse aqui, nós já temos um lugar pra ele. Que é o jacarandame mimosco. Ele dá umas flores roxas. Não conhecia. Maravilhoso. Esse aqui eu já combinei com o meu filho. Que vai ser lá embaixo, perto de uma pedra. Pra quando estiver florido, eu poder ver daqui da casa, tá? Esse daqui... Espera aí, deixa eu botar mais pra cá. É o manacá. É manacá da serra, é esse? Sim, é manacá da serra, é esse. Tá. E tava com flor, gente. Deixa eu passar por aqui pra mostrar direito pra vocês. Ele é precoce, ele dá flor bem cedo, né? Mas... Tava com flor, a florzinha caiu. Esse daqui, eu nem sabia que existia enxerto, gente, de abacate. Ó. Eu não entendi bem por que fazer o enxerto. Já que o abacate, ele... Ele é uma fruta que produz rápido, né? Mas então fizeram, não sei se pra botar num vaso, né? De repente fica uma mudinha pequena, cheia de abacatezinhos. Sim, claro. Acho que, acredito que sim. Não sabia que fazia enxerto de abacate. Mas é um enxerto. Uma coisa que eu queria muito, que é uma fruta maravilhosa, que é um pé de atimoia. Olha só. Tá com florzinha. E com frutinho. Só que nós sabemos que ele não vai à frente, porque não deve estar polinizado. Pra polinizar, ele precisa de uma fruta, que é essa daqui. Que é a ata, né? Que alguns chamam de fruta de conde, outros chamam de ata. Pinha, né? Pinha. Aqui a gente chama de tudo isso, né? Mais fruta de conde, né? Eu acho. Sim. Não, acredito que ata, não? Ata. Ata. Sim. Eu conheço esses dois nomes principais. Pinha já quase não se fala aqui, mas é o mesmo fruto, né? Esse aqui é o limão tai chi. Nós temos um ali, ó. Tá com frutinha também, gente. É que eu tô segurando pra ele não tombar. Ó, aqui, ó. Nós temos outro ali atrás, que é o siciliano, que está imenso. Não vai demorar a produzir, não. Agora eu vou perguntar pro meu marido aqui, a pergunta que eu não quero calar. aonde é que vai ser plantado isso tudo? Então, eu tenho uma ideia aqui, né? Que a gente pode plantar a ata e a atimoia no pomar, que tem espaço pra elas. Você acha que dá lá? Sim. O limão, atrás do pomar, tem um espaço já que eu abri lá onde tem abóbora plantada. Esse aqui, você já tratou com o Paulo, né? Tá certinho onde vai ser plantado. Tá. Agora, o problema todo é esse aqui, o maracá da serra. É, gente. É porque eu não queria colocar aqui muito pertinho pra não poluir muito, né? Porque ela vira um arbustozinho, né? Sim, sim. Uns três a quatro metros, mais ou menos. Vamos fazer o seguinte? Vamos plantar o que a gente já sabe e a gente, enquanto isso, vai pensando nesse? Sim, com certeza. Então tá bom. Olha só. Eu tentando tirar essa folha seca. Aí tinha uma barata. Olha lá, olha o tamanho daquela aranha lá embaixo, ó. Tem uma baratinha. Chega muito perto não. Ó. Eu vou confirmar com o meu filho, mas eu acho que é uma armadeira. Ela deu uma virada pra cá. Eu já dei vontade de correr dela já. Deixa ela quietinha, vai. Tá longe da casa pra caramba. Vou até deixar a folha aqui do mesmo jeito que tava. É, aqui tá bem longe da casa, não tem perigo não. Deixa a bichinha. Pois é. Menos um, gente. Gente, ficou bom aqui. Ele tá um pouquinho curvadinho, mas daqui a pouco ele segue o caminho da luz. Já acerta o caminho, né? Ele segue o caminho da luz, né? Segue o caminho da luz. Isso aí. Olha, gente, onde a gente resolveu plantar. Pertinho da casa. Aqui atrás no pomar. É, a gente viu que tinha esse espaço aqui ainda que dava pra ser usado. Isso aqui são plantas que não crescem tanto, né? Sim. No máximo aí dois metros, dois metros e meio. E que vai ter poda mesmo, né? Que tem que fazer a poda no orro. Não tem jeito. Vai ficar bom aqui. E é bom vigiar mais de pertinho, né? Olha uma pedra. Essa é a timóia, né? Essa aqui é a timóia. É bom a gente vigiar mais de pertinho, que a gente vê se tem algum bichinho que tá comendo, mexendo nela, adubando melhor também. É verdade. O Eduardo botou o adubo aqui pra mim. Eu vou colocar mais em cima e vou botar uma graminha seca, né? Pra manter a umidade dela. Pra proteger, né? Uhum. Eu amo a timóia, gente. E é cara, né? É, mas essa é uma fruta que qualquer pessoa gosta, né, senhora? Então, gente, aquela dali que é a ata, essa aqui é a timóia, correto? A timóia é a mistura de ata com xerimóia. Por isso que tem que ser a polinização cruzada. Precisa de um pé de ata perto pra polinizar. Mas a xerimóia eu não conheço. Eu também não conheço. Essa não é do Brasil, a xerimóia. Ah, tá. Acho que é do Peru, Colômbia, alguma coisa assim. Eu tava até lendo a respeito. E eles produziram também a timóia por causa da polpa. Porque a ata é muito gostosa, mas ela tem pouca polpa. Tem muito caroço. Verdade. E a timóia já é com o mesmo gosto, só que tem muita polpa. Acho que eu vou precisar de um pouco mais de adubo depois. Tá, eu vou pegar lá. Vai precisar pra levar pro limão, né? Vai. Aqui tá a timóia. Ficou bonitinho, gente. Elas não crescem muito. Acho que não vai ter problema nenhum em ficar aqui. E aqui a ata ou a fruta de conde. Agora o limão a gente vai levar lá pra dentro. Isso, lá no pomar. Deixa eu plantar lá agora. Então tá. Pessoal, nós escolhemos essa área aqui pra plantar o limão. Deixa eu chegar pra cá, ó. Vai ficar bonitinho. E aqui ela tá perto das mexericas, das laranjas, ó. Ficou bom. E eu tô aqui e a minha cabeça não para de pensar onde eu vou plantar o manacá da serra, né? Verdade. Vai pensar, né? Eu tô aqui botando um adubozinho, gente. É mesmo a bola. Vai que estão ficando bonitinhas. Tá crescendo rápido mesmo. Bota mais um pouquinho em cima também do limão. Eu botou lá dentro, né? Botei. Essa abóbora aqui é a moranga e a japonesa. Ah, não são as mesmas? Não, é porque tem que ser plantada juntas, duas, por causa da polinização cruzada também. Eu não vi você plantando. É assim. Essa aqui é a moranga e a japonesa. Eu acho que, por enquanto, nós escolhemos locais bons. O que que tu acha? Eu achei que foi ótimo. É? Muito bom. Muito bom. Agora vamos lá sofrer um pouquinho para pensar. Vamos embora. Mas eu acho que você vai ficar para o próximo vídeo. Esse franquio do manacá. Não. Vamos tentar plantar hoje? Vamos. Ele vai ter que plantar de qualquer jeito. Eu vou lá. Vou ficar olhando para o local e vamos ver se a gente arruma. É, meu povo. Eu estou aqui olhando o pé de lixia. E vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Estava com bastante flor. Mas olha, só tem um fruto. Só tem uma lixia, gente. A gente já dividiu aqui caqui. Várias coisas que a gente... Que só deu um fruto. Então, esse ano era a primeira vez, né? Então, vai ser, quem sabe, mais o único fruto dividido aqui para a gente. Já procurei aqui. Não ficou nada no pé. Quem sabe para frente, né? Aparece mais algum aqui perdido. Mas olhando assim, só tem um fruto. Mas não tem importância. Ano que vem ela vai produzir muito mais. Já sabemos que ela já produziu, né? Mal ou bem, produziu a primeira vez. Nós olhamos tudo aqui. E escolhemos esse local. Na verdade, Eduardo que escolheu, gente. Ele falou que vai ficar bom aqui do lado da cerca. Vai dar para olhar da casa. Mesmo porque a gente está limpando aqui, né? É, eu acredito que com a poda também. Você consegue manter ele em uma certa altura. Para ele não crescer muito. E ele enfeita muito também, né? Numa certa época do ano. E essa cerca, a gente vai botar futuramente. Eucalipto tratado nela todinha. Vamos cuidar dela, né? Isso aí, ela vai ficar do lado da cerca. Esse arbusto aqui cheio de espinho. Como é o nome disso aqui mesmo? Isso aí é maricá. Maricá. Então, gente, está aqui, ó. A gente vai plantar aqui mesmo. E vamos cuidar. E conforme a gente vai limpando a cerca, vai ficando mais bonito, ela vai aparecendo mais. Com certeza. E aqui eu vejo que aqui é um lugar ótimo para ela. Porque tem bastante unidade também. O rapaz que vendeu para a gente falou o seguinte. Que ela não gosta de lugar alagadixo, mas ela gosta de água. É, aqui não é alagado. Você pode ver aí, ó, que a terra é bem boa. É, bem sequinha. Bem sequinha. Pronto, cumprimos nossa missão. Então, hoje nós conseguimos. Hoje nós conseguimos. O abacate, futuramente, a gente vai ter que escolher um local, mas não aqui perto. Sim, mas parece que ele tem crescimento pouco. Ele vai ser enxertinho, acho que ele vai ficar pequenininho. Será? Eu acho que um lugar pequeno, a gente consegue plantar ele depois. Gente, então, o abacate vai ficar um pouco mais para frente, tá? Por hoje a gente acabou aqui. A gente escolheu os melhores locais que a gente achou. Parece tudo muito grande, não é? Mas quando a gente começa a plantar, a gente fala assim, ah, mas vai ficar uma árvore, vai cobrir a visão tal, a visão de lá. É complicado. É, mas só que faltou uma coisinha ainda. Você não mostrou o forno lá, o suporte do forno. Ah, é verdade. Eu vou lá mostrar. Então, já volto já, gente. Vou andar até a casa, vou mostrar como é que ficou para vocês lá o forno. Ai, pessoal, não cansa de olhar para o sofá. Mas como eu prometi, vou mostrar aqui o forno. Ficou bom. Hoje eu até fiz almoço aqui, não atrapalhou em nada, nada, nada. Ficou bem firme, ó. Não tem perigo nenhum de cair, tá? De tombar. Ele é um forno que me faria muita falta aqui. Então, a gente deu esse jeitinho, porque realmente não tinha espaço. É, pessoal, a casa pequena é assim, né? A sala, a cozinha, tudo junto. Então, a gente tem que ver o que que dá, tirar algumas coisas que não vai caber. Assim que eu terminar o resto das coisas, né? Tipo, o verniz aqui, ó, em volta desse vitrozinho. Tem alguns verniz também naquela janela dali para passar. Tem bastante coisa para fazer, mas tá ficando bom. Eu tô carregando, pessoal, ó, a pilha para levar, para botar lá no local da câmera de trilha, tá? Mas ficou ótimo. Não tá mais atrapalhando na cozinha, né? E o sofá ficou bem legal aqui. Já nem consigo ver aqui a sala sem ele. Eu já sentei, vi um pouco de televisão. Tá ficando legalzinho. Depois que eu terminar tudinho aqui dentro, não falta mais nada, aí eu falei para o Eduardo que eu vou fechar a porta e só vai entrar só já limpinho, porque a gente suja muito. O chão é branco, né? Então, a gente suja bastante aqui. Mas tem que ser assim. Eu vejo cada aranha que passa, cada bichinho, cada marimbondo. Tudo a gente vê. Dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena. A gente se sente mais seguro, tá? Então, tá aqui. O dia de hoje aqui, ó, foi bem proveitoso mesmo. Até logo, gente. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.